Gente, aqui é a Aida Paiva do canal Finafor, que hoje eu vou mostrar pra vocês essa maravilha. É uma trepadeira mexicana, num tom rosa. Na verdade, nós temos ela em outros tons, nós temos rosa, mas escura e branquinha, tá? E ela, gente, ela alimenta abelhas, porém aqui ela está plantada junto com a citronela, por isso, a citronela é um repelente, não chega abelha muito fácil aqui. Então, vocês podem ver a maravilha, né? E elas são mesmo todas agarradinhas, ó, aqui tem os botões e ela abertinha. Elas são todas agarradinhas. E também, a folhinha dela é um coração. Olha isso, gente, que maravilha! A folha é um coração, né? Então, eu vou mostrar pra vocês, ela é muito contrada aqui no Brasil também. Apesar dela ser, né, de... Ela ser nativa do México, mas ela é muito encontrada aqui nesses tons. Ela é uma planta ornamental e ela gosta do pleno sol. E fica linda, gente, porque ela agarra nas plantas. Eu tenho uma citronela, eu vou mostrar pra vocês. Ela agarra, você tem que desgrudar, porque ela agarra em tudo. E principalmente, para quem tem cercas ou mesmo grades em casa, ela fica maravilhosa. Ornamenta totalmente esses ambientes, né? Tipo, frente de casa, tudo mais. Vou mostrar pra vocês que aqui, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo e chega ali em cima. Olha isso, gente. Gente, que maravilha! Então, essa é a brincadeira agarradinha. Até mais! Curte o canal. Inscreva-se no canal pra você ter sempre novidades, ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.